Quando você chegou Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada frase, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão E domina os seus passos Bolsa a voz do coração E suporta essa paixão Não aconselho os meus braços Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada frase, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Por que me tratar assim? Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporta essa paixão O aconselho dos meus braços O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E aí